Pô, tá ligado que a galera da psicologia, da neurolinguística, barará, eles estudam uma coisa chamada comunicação não verbal, ou linguagem corporal, tipo assim, teu corpo fala, às vezes não precisa dizer nada com a boca, mas o jeito que tu te movimenta, já diz muito de ti, e às vezes tu pode falar a mesma coisa, mas o jeito que tu aqui, ó, mexe aqui, a mão, o braço, barará, tu tá te caguetando, e na vila também tem disso, sabia? Vou dar alguns exemplos, te liga só. Ai, Marcito, tu mora no Sarandi, não é meio perigoso? Ai, sei lá, né? Esses dias eu fui lá, chegou um cara lá perto de mim, jurei que ia ser assaltada, pode te deitar, você pode ser em qualquer lugar, depende, depende da abordagem dele, depende do jeito que ele chega, ó, vou te mostrar. Se ele chegar assim, ó, fazendo esparro, não dá nada, te liga. Vem, nego mais, pode crer, mata na ladeira, é eu, meu, sai com um crivo aí, pá, sei que tu tem. Agora, chegou na campana, aí, já não sei. Mesma coisa na briga, se o cara tiver meio de fiascão aqui, chega gritando, geralmente não vai dar nada, geralmente é só pra te assustar, ver se tu é cagão. Agora, se ele vem reto, focado, com o corpo inclinado em 36 graus, aí faz o jeito, porque vai dar só uma no teu queixo. Pode avisei, avisei. Mesma coisa as minas, né, se as minas querem ficar contigo ou não, tem que olhar, não é no que ela tá te respondendo, mas no jeito que ela tá mexendo o cabelo, como é que ela tá se portando com o corpo, pra lá e pra cá, entendeu? Por exemplo, se a mina não tá muito afim, geralmente ela vai fazer esse trejeito aqui, ó, te liga. Agora, se ela tá pela sererê, de rebeto berrer, do shimalaê, mas ela tá, né, pelo fight, se ela tá aqui nem fermento, pelo bolo, aí já é outro movimento, te liga. Ai, minha amiga te falou, ó, eu vou matar aquela briga. Ai, não, não falei nada, né? Essa não tem escapes, tua avó, tua madrinha te deu roupa, no Natal, no aniversário, e a tua mãe te mostrou. Tu vê no semblante do magrão, tu vê no semblante do magrão, se ele gostou ou não, te liga, olha só como é, essa é barbada. Foi tua avó que te deu, gostou? Bah, eu queria, né? Agora sim, essa noite vai dar no meio, essa noite o bicho vai pegar. Ah, ele curtiu, né? Agora, se ele não gostou, ó como é que é. Foi tua avó que te deu, tu gostou? Uhum. Uhum. Também tu pode constranger os bruxos, né? São as perguntas que não se faz, às vezes. Cheiro ruim, né, uns odores estranhos. Quer ver? Sentiu um cheirinho aqui, ó, na axila? Pergunta pro cara, ô meu cupijo, mas tu tá com asa? Olha como é que a resposta, dependendo se ele tá ou não tá. Ó, se ele não tá. Que asa, pai? Uhum, a axila bagulho, ah, tá me pegando então, pai? Só que me falta. Pai, se ele tá, te liga só, não tem como mentir, o corpo fala. E a tua mãe, quer te bater ou não quer te bater? Tá no grite, tá só no papinho ou ela vai te dar ali mesmo as granhas? As verdes, aquelas que não se brincam. Depende também. Olha só quando tua mãe tá só pro esparro, só pra assustar tu pras visitas. É mais ou menos assim. Ah, pronto. Tu quer apaiar, né? Tu quer apaiar. Tu vai apaiar na frente dos amigos, entendeu? Tu vai passar velho na frente dos amigos, entendeu? Tu vai apaiar agora. Ai, deixa louca. Agora, quando ela é econômica com as palavras e retinha com o corpo, onde tu não vê uma mão, deu. Te benze. Porque de hoje tu não escapa. Só passa aqui. Agora. Só passa aqui. É isso aí, meus cupim. Chá, essa e outras linguagens corporais, o cara vê na vila de qualquer jeito. Tem qualquer vila que tu bora, né? Mais ou menos assim, não é? Tem outras várias que tu pode comentar aí. Já sabe, né? Essa é a minha linguagem corporal. Como é que é? O seguinte. Eu sou o Marcito. Respeita a vila.